Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês. E hoje é dia de falar sobre mais um jogador que foi anunciado oficialmente como novo atleta do Santa Cruz. Estou falando do atacante França ou Carlos França como ele foi anunciado de 26 anos de idade que estava atuando no futebol gaúcho e chega para ser mais um atleta do Santinha. No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na atual temporada mapa de movimentação histórico na carreira e claro vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação tricolor. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp. Isso ajuda demais o meu trabalho a continuar se desenvolvendo. Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola. Então vai o último lembrete pessoal, tem link na descrição, tem QR Code passando na tela para você conhecer os planos de membros da FBTV. Três categorias que dão um monte de vantagens para vocês e ajudam e muito o Felipe a continuar mantendo a FBTV no ar e com um trabalho 100% independente. No final do vídeo dá aquela conferida porque agora vai começar o nosso scout com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal, números do França na temporada 2021. Lembrando que ele tem 26 anos de idade, 1 metro e 72 e fez todas essas partidas na temporada 2021 pelo São José, equipe do Rio Grande do Sul. Vamos lá, 11 jogos para o França na temporada, 9 deles como titular, marcou um golzinho, deu uma assistência, 3 passes para a finalização, 6 arremates com 50% de acerto no gol. Ou seja, metade deles, 3 acertaram o alvo adversário, perdeu a bola 83 vezes, uma média bem alta tá pessoal? De 13,4 a cada 90 minutos, muito disso pelo baixo índice de acerto de passes de apenas 58% dos passes que ele tentou chegaram no pé de um companheiro. Ou seja, quase metade, 42% dos passes totais que ele tentou em 2021, ele errou. É um número bem alto tá pessoal? Bem pessoal, sofreu 12 faltas, tomou 2 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Carlos França na temporada 2021. Bem pessoal, vimos agora os números do jogador, deu até pra ver que ele entrou bastante em campo na temporada, 11 partidas, acabou de começar a temporada 2021. Tinha um 9 delas como titular, foi até uma peça importante nesse primeiro turno, nessa primeira fase de campeonato gaúcho. Porém, teve bastante tempo dentro do gramado, mas não conseguiu alcançar grandes índices. Não é apenas um gol, uma assistência, desperdiçou muitas vezes a posse de bola, não conseguiu ter uma grande performance nesse primeiro turno do campeonato gaúcho. Beleza? Estou chamando o atleta de atacante, o Santa Cruz anunciou como ponta direita na sua artesinha oficial do anúncio do jogador. Afinal de contas, qual é a real posição do atleta? Pra você poder ter essa noção, começar a conhecer o atleta, chama na tela, mapa de movimentação, mapa de calor, como é popularmente conhecido, do atleta na temporada 2021. E assim como falou o Santa Cruz na postagem oficial, realmente dá sim pra chamar o jogador de ponta direita. Eu prefiro chamar de atacante, porque nada impede que ele jogue pelo lado esquerdo do gramado, mas a gente consegue ver pelo mapa de movimentação que a região direita do ataque tá bem mais avermelhada, com bem mais quantidade de ações. Chama atenção também um pouco de participação defensiva pelo lado direito, tanto pra fazer a recomposição defensiva no momento sem bola, também pra participar da construção desde o campo de defesa. O jogador não é um primor técnico, é mais aquele cara que joga mesmo, bem aberto, no lado direito do gramado, tentando jogadas individuais, tentando jogadas de definição, mas pelo menos no momento sem bola, pra fazer a recomposição. Dá sim pra contar com o Carlos França, beleza? Ok, Felipe, mas não dá pra gente fazer um scout, fazer uma avaliação de um reforço para a temporada 2021, analisando somente um pequeno universo de 11 partidas, ainda mais, dentro de um campeonato estadual. Seria legal, seria justo com o jogador e com as expectativas da torcida que a gente avaliasse o passado também do atleta, campeonatos nacionais, temporadas completas, como vencendo a performance do atleta. É claro que eu concordo com você, por isso, trago na tela, já chamo a nossa artezinha com o histórico na carreira do jogador. Quem tem acompanhado aqui os scouts na FBTV? Olha que o Santacu está contratando pra caramba, então está tendo muitos scouts nos últimos dias, já sabe que sempre vem o histórico em algum momento. Chegou a hora, vamos analisar as últimas quatro temporadas de Carlos França como atleta profissional. Temporada 2018, atuando um pouquinho pelo América Mineiro e a maior parte da temporada pelo Cruzeiro, mas não o tradicional Cruzeiro, e sim o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Dez partidas apenas, somando as duas equipes, seis como titular, marcou um golzinho e coloquei esse tracinho nas assistências, pessoal, porque a maior parte dessas dez partidas foi com a camisa do Cruzeiro, do Rio Grande do Sul, e apenas três dessas partidas tiveram acompanhamento televisivo, acompanhamento estatístico. Todas essas três partidas que a gente conseguiu ver, ele não deu nenhuma assistência, mas como fica faltando mais da metade dos jogos pra gente avaliar, ele pode ter dado alguma assistência nessas partidas. Prefiro colocar o tracinho do que colocar um zerão e piorar a situação do França, beleza? Aí veio a temporada 2019, atuou toda ela pelo América Mineiro, disputa de Série B do Campeonato Brasileiro na época, e fez 25 partidas em toda a temporada, quatro delas como titular, marcou três gols e deu duas assistências. Ou seja, não teve muitos minutos dentro de campo, foi reserva na grande maioria da temporada, mas pelo menos conseguiu ter cinco participações diretas para gol. Veio a temporada 2020, atuou um pouco pelo Cianorte, equipe do Paraná, e um pouco pelo Mirasol, Série D do Campeonato Brasileiro na época analisada, beleza? 32 partidas, somando as duas equipes, 17 como titular, quatro gols marcados e duas assistências, ou seja, seis participações diretas para gol. Não é uma temporada muito animadora, mas foi a melhor temporada recente da carreira do atleta. Aí veio 2011, não, 2021, acabamos de ver os números iniciozinhos de temporada, não preciso ler novamente, beleza? Então voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho da contratação de França para o Santa Cruz. Bem, sabemos que a situação financeira, política, organizacional do Santa Cruz no momento não é muito favorável, está passando por um processo de clara reformulação do elenco com um bonde andando, Campeonato Pernambucano na reta final, Série C batendo na porta, está difícil para o Santa Cruz encontrar peças financeiramente acessíveis e que consigam resolver o problema do Santinho. E claramente, por tudo que nós estamos vendo agora, o França também não é esse jogador que vai chegar, vestir a camisa e ser uma peça para jogar com o titular. Um atacante de lado de campo não chega a ser muito rápido, não tem aquele grande poder de drible, mas aquele cara, aquele atacante de lado de campo que busca mais a finalização do que criar chances de gols para os seus companheiros. 2020 até teve um ano razoável, 2021 o início não foi muito animador, 26 anos de idade, sinceramente, acho apenas mais uma aposta para o Santa Cruz. Não vou cravar que o jogador é inútil, que não serve para nada, porque ele tem sim alguns predicados, mas longe de ser um atleta que vai chegar e vestir a camisa no primeiro momento, acho que ele chega para ser reserva do elenco do Santinho que não começou nada bem a temporada 2021. Beleza? Mas essa foi a minha opinião, pessoal, quero saber de você, torcedor, se você gostou dessa contratação, se você gostou da minha análise, se você vai se inscrever, se você vai deixar o like, se você vai ativar o sininho para todos os vídeos do nosso canal. Como vocês estão vendo, está tendo um monte de contratação no Santa Cruz, vem mais coisa, por aí todos os reforços terão FB Scouts. Então deixa o like, ativa o sininho para dar aquela fortalecida também, claro, não perder nada. Beleza, pessoal? Então fechei a tampa do nosso Scout sobre o França, espero muito que vocês tenham gostado. Está acabando o vídeo, isso quer dizer que você pode abrir a descrição aqui embaixo do nosso vídeo, conhecer todas as nossas redes sociais, nossos patrocinadores, o Rafa, Conversation Club, o UOL e o Esporte Clube, e claro, os três planos de membros da AFB TV, conto com a sua moral. Beleza? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado, e não esqueça de ativar o sininho, que vem mais Scout por aí. Valeu!